Olá, olá, olá. Muito boa tarde. Pois então, minha gente, é isso aí que está acontecendo. Bom, um pequeno balanço de uma grande gestão. Este é o mote para hoje. Então vamos ver o que que nós podemos falar sobre um pequeno balanço de tudo o que vem acontecendo. Uma grande gestão e, sinceramente, uma grande gestão mesmo. Nós percebemos que Jair Messias Bolsonaro, ele resolveu entrar para a história como um verdadeiro estadista e não como um homem qualquer que ganhou um carguinho em algum lugar e agora está se locupletando, está se montando na brincadeira. Não, ele está fazendo um trabalho à altura daquilo a que ele se propôs. Diz-se, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículos 31 e 32. Pois é, então, um mote muito usado por Jair Bolsonaro, que é e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, implica em que temos que permanecer na palavra do Senhor, a fim de que sejamos sempre verdadeiramente seus discípulos, porque assim é que conheceremos a verdade e, dessa forma, seremos libertos pela mesma verdade. Bom, o que a grande maioria ainda não entendeu e não quer entender é que nós temos uma grande empresa chamada Brasil. A diferença entre esta e inúmeras outras empresas é que esta empresa interage com outras demais empresas, tais como China, Rússia, EUA, Israel, Japão, etc. Cada uma dessas tem suas particularidades e ações pontuais em cada segmento, ou seja, cada uma delas tem seus caminhos pelos quais ela precisa caminhar, umas, digamos, mexe melhor com aço, outras mexe melhor com petróleo, outras trabalha melhor com agricultura, outras outras mexe melhor na área têxtil e assim por diante. Então, é lógico que elas terão que ter suas complexidades de acordo com os segmentos escolhidos e terá que ter ações pontuais em cada segmento desses que foram os escolhidos. Mas nada impede que uma interaja com a outra, até porque uma tem algo que a outra necessita. Então, somos todos grandes empresas nas mãos de grandes gerentes, digamos assim. Por quê? Porque precisamos desses gerentes a fim de que eles possam fazer a intermediação entre as demais empresas. algumas dessas empresas atuam fortemente no ramo do aço, do petróleo, do armamento, outras tantas atuam em vários setores e, portanto, com as complexidades derivadas de cada segmento escolhido. E tem que ter assim porque nós temos investidores em vários segmentos. Eu estava vendo um milionário cubano de 1959, quando o Fidel Castro chegou a Cuba. E esse milionário cubano, em seguida, ele perde tudo para Cuba. Ele era da área do açúcar, da cana de açúcar, ele produzia e produzia açúcar e tal. E ele perdeu tudo porque o governo queria que ele entregasse tudo para o governo e ele seria o empregado do governo. Ele teria algumas regalias, porque ele estaria entregando tudo de boa fé. Ao que ele se recusa, vai embora, perde tudo de qualquer forma, mas ele percebeu ali que era terrível. Agora, ele atuava em vários segmentos. O açúcar era um dos, ele era banqueiro, ele tinha muitas outras coisas. O nome dele, eu acho que era João Lobo. O Brasil, por sua vez, que não pode parar por ter a dimensão muito grande, né? Nós não podemos parar de forma alguma. E, ao mesmo tempo, nós temos a obrigação de interagir com todos os demais países e, em igualdade de condições, minimizar as possibilidades de perda de ativos. Ou seja, nós não podemos perder e eles também não podem, porque a coisa só fica boa para um, quando é boa para os dois lados. Ou seja, eu tenho que ser honesto nas negociações e o outro tem que ser honesto comigo e, assim, nós teremos uma boa relação comercial. E isso será interessante para todos, porque vamos capitalizar de todas as formas possíveis, mas dentro de um jogo perfeito de respeito, segundo os ditames morais e éticos, que são capazes de agradar e interessar a todos. E aqui é interessante observar que, ainda que a pessoa seja daquelas, assim, das mais duras, no sentido de não ser nem mesmo muito ética, ela faz questão de que você o seja. Então, quer dizer, os conceitos e valores morais e éticos, estes são universais e são aceitos até pelos bandidos. Eles fazem questão dos valores éticos e morais. Você pode até não ter de volta da parte deles, mas eles fazem questão de que você, assim, os acredite dos mesmos valores. Eles querem esses valores. Eles fazem questão de que esses valores estejam ligados à negociação que for feita contigo. Naturalmente que, dessa forma, esta empresa que se chama Brasil e que não pode parar, por esse motivo, a cada minuto, tem que sair do forno das ideias daqueles que foram determinados a dar um norte à nação, alguma nova ideia que, de fato, conduza o país a novos horizontes. Naturalmente que, pensando nisso, foi que, ao encontrar um pequeno levantamento na internet, eu resolvi que poderia trazê-lo ao conhecimento de todos. Um levantamento que faz menção somente a quatro dias do mês de abril. Mas, por aí, nós já percebemos que ninguém que tem algum cargo de relevância pode se dar ao luxo de parar. Quer dizer, uma hora faz muita diferença para um país chamado Brasil, para uma empresa, seja ela Brasil, seja ela China, seja ela Rússia, seja ela Cuba, seja ela Estados Unidos, seja ela Israel, enfim. Não podemos parar. Parar pode significar a estagnação e, consequentemente, a perda, quem sabe até mesmo da soberania nacional. Houve casos em que a China emprestou dinheiro para alguns países. Esses países teriam que pagar o capital e o juro em um determinado período. Só que não foram muito felizes porque não avaliaram que, ao cabo daquele período, eles pudessem não ter nem mesmo o juro para pagar. E aí, consequentemente, a China simplesmente tomou conta da soberania daqueles países. Parece-me que foi um ou dois países que eu tenho conhecimento, não tenho lembrança direito, mas a gente já começa a perceber que a tua soberania fica à mercê daquele que te ajuda financeiramente. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com essas ajudas, especialmente essas que vêm encavaladas com juros, porque os juros são os que matam. E é claro que ninguém vai te dar dinheiro sem juros. Afinal de contas, o dinheiro tem um custo muito alto. Bom, o período compreendido desse levantamento foi entre 24 de abril e 27 de abril. São apenas quatro dias. Dia 24, dia 25, dia 26 e dia 27. E as ações são as que elencamos a seguir. Em virtude de inúmeros problemas decorrentes do tal vírus chinês, nossa nação viu-se obrigada a buscar soluções dentro dela mesma para os respiradores que poderão atender à demanda interna. Ou seja, enquanto muitos estão comprando respiradores a preços estratosféricos, nós fomos obrigados a buscar alternativa aqui dentro mesmo, a fim de suprir a demanda que poderá vir caso surjam aqueles problemas de muitos doentes às portas dos hospitais. Também fomos obrigados a ampliar a oferta de leitos para a UTI, e isso naturalmente que demanda investimentos altíssimos. Dessa forma, vimos um investimento feito pelo governo federal na ordem de 163 milhões de reais. Também nos obrigamos a ampliar a produção do álcool etílico, o que nos levou a bater nossos próprios recordes, assim que atingimos a produção de 35,6 bilhões de litros com base na safra de 2019-2020. Sem oportunidade para priorizar outras ações, foi que vimos até mesmo com um certo alívio a conclusão do hospital de campanha do governo federal de Águas Lindas, em Goiás. Infelizmente, o tempo urge e as necessidades se renovam a cada instante. Mas é claro, o governo federal, que não para, resolveu convocar de forma emergencial aproximados 2 mil profissionais de saúde para que possam fazer frente às demandas nos hospitais universitários. Da mesma forma, e atendendo chamadas emergenciais, vimos o envio de 13 voluntários da Força Nacional do SUS para a região de Manaus, no Amazonas. Como naturalmente acontece em situações emergenciais, tornou-se necessária também a implantação de um suporte psicológico com o atendimento voltado para equipes do SUS por meio de teleconsultas. Ainda não chegamos ao fim, mas isso tudo com base em 4 dias de avaliação, de análise. Não é o período completo do governo, até porque esse vírus veio, digamos, em péssima hora. Ele veio num momento em que nosso país passava por problemas muito sérios. Ainda estávamos em vias de recuperação por conta de uma herança maldita deixada pela esquerda em nosso país. Houve também a liberação do pagamento da primeira parcela referente ao 13º salário e com esta medida são beneficiados algo em torno de 30 milhões de segurados do INSS. Juntamente com isso, forçoso foi que houvesse a entrega de 12 obras de infraestrutura que visava a garantia para o transporte, bem como para a mobilidade em todas as regiões do país. Graças a Deus que contamos com homens e mulheres que não fraquejam e que, ao contrário de tudo, estão empenhados até o tutano no crescimento e na libertação de forma total e geral de nossa nação. Pois se assim não fosse, se ainda estivéssemos nas mãos de aventureiros, estaríamos vendo o que vemos na Bahia. E não somente na Bahia, mas também em São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e outros lugares por aí. Ou seja, a inflação no número de mortos para poder abocanhar parcela mais significativa de recursos junto ao governo federal, porque declara-se no estado algumas cidades em estado de calamidade e, dessa forma, o governo federal tem uma parcela maior para ajudar os estados. Então, o objetivo da grande maioria desses governadores é apenas e tão somente inflacionar o número de mortos e, por isso, enterram caixões vazios ou enterram pessoas que morreram por queda de laje ou por bala, ou por suicídio, ou por qualquer coisa e aí enterram como sendo irresponsabilidade do vírus chinês. Mas não é o vírus chinês em si. São outros problemas que estão assolando a nossa nação e, dessa forma, esses canalhas sem vergonhas, esses vagabundos desses governadores, prefeitos, administradores locais de algumas cidades, não são todos, alguns estados, não são todos, mas que estão fazendo essa barbaridade. Ou seja, estão inflacionando o número de mortos, o número de doentes em hospitais, inflacionando literalmente, porque existem hospitais que estão vazios, mas estão dizendo que está lotado. E para tão somente conseguir aumentar o valor das verbas que podem receber do governo federal. Vemos também São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, entre outros, que não fogem a essa regra utilizada pelo Rui Costa da Bahia. Embora sejam aves de outra plumagem, porém não deixam de ser aves de rapina. Quer dizer, não adianta nada o cabra dizer que o nome dele é Juarez, quando, na verdade, ele é somente mais um comunista. Ou seja, é ladrão, malandro. É ladrão, não tem papo, sabe? Não tem conversa. A grande maioria desses governadores que aí estão, prefeitos que aí estão, são ladrões, são sem vergonhas, são vagabundos que estão tentando capitalizar em cima da desgraça, da desgraça que assola nosso país e que está levando nosso país quase à bancarrota. Não levou o país ainda à bancarrota porque temos homens e mulheres de muito valor na direção do nosso país. Embora tenhamos também os traíras, os falsos, os canalhas, que à medida que vai afundando o barco, claro, os ratos fogem primeiro. E aí é claro que nós estamos vendo alguns ratos botando a cabeça para fora do navio porque precisam fugir antes que o navio vá a pique. Então eles têm essa característica e essa característica que temos visto em todo o Brasil, especialmente na figura de alguns aí. Observamos também que conseguimos finalmente obter números de pessoas curadas, coisa que não se ouvia. Ouvia-se apenas que morreram tantos, que tantos foram infectados, tantos foram entubados. Mas o número de curados ninguém dizia. Não estava ao nosso alcance. O número de curados não era interessante nem mesmo a grande mídia, que aliás deveria ter esse interesse, uma vez que isso faz parte de uma boa matéria. Quando você dá uma boa matéria, você tem que buscar o que, como, onde, quando e porquê. Mas eles não buscam. Agora o interesse deles é dizer o vírus chinês chegou ao Brasil por causa do Bolsonaro. O vírus chinês tem matado tantos por causa do Bolsonaro. O vírus chinês é amigo do Bolsonaro. O vírus chinês acabou de casar com o Bolsonaro. O vírus chinês deverá fazer parceria com o Bolsonaro a fim de... e assim vai. Quer dizer, as matérias são somente essas. Quando não são essas, são aquelas do tipo o Bolsonaro disse bom dia, mas disse um bom dia de forma arredia. E isso ofende a muitos. O Bolsonaro disse e daí? Quer dizer, ele não poderia jamais dizer e daí? Até porque a pergunta feita que era capciosa não tinha o menor interesse, embora fosse capciosa, né? Porque, afinal de contas, é o Bolsonaro que tem que ser um homem a toda prova, um republicano a toda prova. A mídia não, embora utilize-se da concessão feita pelo próprio governo federal. Mas ela se sente no direito de destruir todo e qualquer trabalho feito. Bolsonaro quer nomear o DG da Polícia Federal. Mas como o Bolsonaro quer nomear? Não existe o Bolsonaro quer nomear. Valeixo pediu a conta. Bolsonaro tem que nomear. Ah, mas Bolsonaro quer nomear um homem da sua confiança. Tá, e ele vai nomear quem? Um homem que não seja da sua confiança. Ou ele vai nomear um cara de quem ele nunca ouviu falar absolutamente nada? É claro, é óbvio, é ululante que ele tenha que nomear alguém da sua confiança. É óbvio que ele teria que nomear uma vez que o quadro estava vago. Ah, mas o quadro ficou vago porque ele queria que o Valeixo deixasse o cargo. Ora, se o Valeixo não estava fazendo o trabalho à altura do que o seu patrão assim o exigia, é claro que ele tem que deixar o cargo. É elementar. Não existe nada que possa ser usado a favor desse tal Valeixo para que ele voltasse a operar na Polícia Federal. Não tinha razão de ser. Assim como o próprio Sérgio Moro. Ele limpou a bunda com a sua própria biografia. E agora fica um monte de idiota Brasil afora querendo defender o indefensável. O cara teve a pachorra de pouco antes, quando ele foi invadido pelo Greenwald, ele disse que ele não se lembrava de nada do que ele tinha escrito a semana passada no WhatsApp ou no Telegram. Porque, afinal de contas, ele apagava todas as conversas. Curiosamente, agora que ele saiu, ele foi dar o depoimento na Polícia Federal e gravou 15 meses de conversa com o governo e pessoas ligadas ao governo. Quando estava mentindo esse homem? Agora ou lá? Porque, realmente, se ele não lembrava de nada, como é que ele... Porque ele, afinal de contas, apagava tudo. Como é que agora ele tem tudo gravado? Então, é porque ele realmente nunca apagou necessariamente tudo. Porque uma pessoa que é acostumada a apagar, é o que que acontece? Acabei de falar com você, já apago a tua conversa. Por quê? Porque eu estou acostumado a apagar. Faz parte, já é uma coisa do tipo... Sabe, virou um hábito. Isso é hábito. Se você não acostuma a apagar, você lê a conversa, fecha a conversa e vai para outra. E quando você vê, você está com um monte de conversa e chega uma hora, você tem que limpar, aquilo te dá até uma certa agonia, porque você vai ter que ver por que aquela conversa está ali ainda. Então, quer dizer, não há um porquê de você me dizer que você não lembra de absolutamente nada do que conversou, porque você apaga todas as conversas e, de repente, agora surgem 15 meses de conversas gravadas. ou seja, o homem já era acostumado a gravar conversas. Isso já é uma praxe, pelo menos, no entorno dele. Pode ser que não seja uma praxe da magistratura, mas é uma praxe do entorno dele. Por quê? Porque se assim não fosse, ele não teria, digamos, não teria o traquejo. Existem coisas que você não sabe fazer porque não é do teu dia a dia. Aí, quando surge, às vezes, um menino e ele sabe fazer, você olha encantado e diz, nossa, ele sabe. Claro, é coisa do dia a dia dele. Então, o moleque, Sérgio Moro, tem mostrado verdadeiramente quem ele é. Um moleque. E um moleque, você observa pela própria história. eu gosto de lembrar da situação dele chegando no aeroporto de Brasília e o Bolsonaro lá estava e o Bolsonaro foi até ele pra cumprimentá-lo. Primeiro, porque o Sérgio Moro é uma figura pública e conhecida, já era conhecida no Brasil e no mundo. Então, ainda que o Moro não conhecesse o Bolsonaro, porque era uma pessoa que estava indo cumprimentá-lo como muitos outros o cumprimentavam no aeroporto, na rua, em tudo quanto é lugar que o Moro andava, eu via isso todos os dias, ele cumprimentava pessoas porque ele era cumprimentado por pessoas. Ali, naquele momento, ele simplesmente ignorou o Bolsonaro e ignorou de fato. Ele simplesmente virou as costas, ele deu um aceno do tipo, ah, sim, está aí, boa tarde, tchau, e saiu fora. Ou seja, ele fez um papelão, porque não é assim que agem estadistas. Homens, quando se encontram, quando um se dirige ao outro, ele trata o outro de forma republicana. Principalmente, o Moro tinha esse dever, até porque tratava-se ali, sabe, ali, naquele momento, o Bolsonaro não representava o presidente da república. De jeito nenhum. E o fato de Moro o cumprimentar, não lhe daria absolutamente crédito, uma vez que aquela maré, aquela coisa que já vinha acontecendo no entorno de Bolsonaro, já vinha acontecendo de forma orgânica. O povo estava cansado de tudo que estava acontecendo e resolveu que queria um novo salvador da pátria. Então, dessa forma, dirigia-se ao Bolsonaro, ao mito, ao mito, ao mito, ao mito, ao mito. Coisa que Moro não foi chamado de mito em momento algum. Bom, então nós vimos ali Moro dando de ombros para um cumprimento de um candidato à presidência. Não era o presidente, era um candidato à presidência com grandes chances de perder. Até porque, primeiro, o Moro, como qualquer brasileiro sabe, e o Moro é um magistrado, um juiz, consequentemente, tem o conhecimento que eu vou dizer, sabia que as urnas eram fraudadas e fraudáveis. E o Moro sabe disso melhor do que ninguém por atuar na área criminalística. Então, ele tem um conhecimento bem extenso da coisa. Mas ele resolveu dar de ombros ao Bolsonaro. Então, o Bolsonaro podia ter perdido a eleição. O Bolsonaro podia tê-lo cumprimentado sem o menor problema. Bom, o Moro resolveu dar de ombros, mas daí surge uma foto dele com o Aécio Neves e a gente percebe que ele está de uma forma assim bastante próxima do Aécio, falando quase ao pé do ouvido e ainda servindo uma aguinha para o Aécio Neves e em sorrisos ambos. Interessante observar que Aécio Neves não é uma figura impoluta. Aliás, é uma figura que tem assim muitos processos nas costas. Não foi julgado por eles. Mas isso não diz que ele não é criminoso. Por quê? Porque ele só não foi julgado. Os processos dele na sua grande maioria foram engavetados e ficaram ali até que perderam a sua validade. Ou seja, caducaram a caducidade do processo. Só isso. Não que foi julgado. Ele não foi julgado em seus processos. Então tem inúmeros processos crimes contra o Aécio Neves que não permitiria que Moro com a sua postura impoluta pudesse fazer agrados a ele e negar-se a um aperto de mão a um homem que este sim apresenta uma postura impoluta em toda a sua caminhada. Até agora não existe absolutamente nada que condene Jair Messias Bolsonaro. Existem muitos e inúmeros que o xingam que o agridem atribuem a ele inúmeros crimes mas que ninguém consegue provar absolutamente nada. Vimos casos aí da Rede Globo envolvida naquele caso de dizer que o criminoso de Marielle esteve no condomínio de Bolsonaro e o porteiro falou com Bolsonaro e não sei o que e vem depois sendo desmontada essa farsa e inúmeros outros casos. Quer dizer de tudo de tudo de tudo o que sobra é Bolsonaro de fato levou uma facada. Agora ninguém pode comprovar uma facada contra qualquer outro. Jean Wyllys deu-lhe uma cusparada na cara. Você não viu em momento algum aquele que é chamado inclusive de homofóbico ter-lhe devolvido um tapa no meio das fuças. Se fosse comigo eu acho que eu teria dado um tapa no meio das fuças daquele baixinho metido à besta. É claro natural que ele andando cheio de segurança eu talvez não tivesse tido a oportunidade de dar-lhe um tapa na cara. Mas o Bolsonaro estava próximo ao Jean Wyllys ambos deputados portanto não estão com sua segurança tão próxima. Então o Bolsonaro teve a oportunidade não lhe devolveu um tapa por algum motivo que eu desconheço. Não sei se ele não sei não sei o porquê ele segurou a mão. Agora é um homem que foi treinado no exército e portanto condição física pelo menos para ter lhe dado um murro no meio do focinho com certeza ele teria. Talvez ele tenha pensado e tenha visto que se ele desse um murro no meio do focinho daquele indivíduo ele teria matado o indivíduo. Assim como a traste da Maria do Rosário que é uma traste sim é uma infeliz sim é uma mulher que precisa responder à sociedade sim e até agora não tivemos a oportunidade. Agora essa mulher por exemplo ela chegou a xingá-lo de estuprador então quer dizer ela atribuiu a ele um crime e veja ele também não lhe respondeu a altura não lhe deu um tapa não lhe não ele simplesmente depois ele até foi responder processo porque ela o acusou de estuprador e ele teria que provar que ele não era estuprador não era ela que tinha que provar o fato era ele então nós vimos que a história reverteu quadros aí de forma bastante absurda mas tudo bem então nós vimos que o Brasil ele está em outras mãos essa empresa chamada Brasil acaba caindo em outras mãos e essas outras mãos estão sendo de tal forma perseguidas que nem mesmo o número de curados interessa à mídia porque eles querem mais é saber quantos morreram para dizer estão vendo estão vendo a porcaria de presidente que nós temos que está matando as pessoas com o vírus chinês em primeiro lugar que o Jair Bolsonaro ele não tem poder sobre o vírus chinês ele não diz ao vírus chinês ataque esse ataque aquele ataque aquele outro até porque se ele pudesse dizer ao vírus chinês para atacar alguém ele com certeza não o mandaria atacar o Adélio e parece que o Adélio está internado por conta do vírus chinês esperemos que não morra porque com o Adélio morreria a verdadeira história e essa história precisa vir à tona vemos também com alegria que finalmente outros setores da sociedade já passam a atuar em conjunto no combate ao mal que nos aflige e assim a Anvisa autoriza que testes do Covid-19 eu prefiro chamar vírus chinês possa ser feito em farmácias desafogando assim as unidades hospitalares da nossa nação com essa ação temos a certeza de que estamos trazendo o espírito pátrio e humanístico mais aflorado e dessa forma engajamos muito mais a coletividade em torno de um problema que não é apenas governamental pois afeta a nação como um todo afinal de contas trata-se de uma epidemia foi vulgarizada como sendo uma pandemia mas ela é uma epidemia porque ela trata-se de uma pandemia porque a China resolveu infectar muita gente e dar liberdade para que esse povo depois de infectados saísse viajar pelo mundo ao viajarem pelo mundo claro por onde passaram foram deixando o vírus aí o vírus infectou caso contrário se eles tivessem feito a lição de casa muita coisa teria sido impedida a OMS curiosamente está envolvida até o talo nessa brincadeira e está envolvida de tal forma que ela é corresponsável por tudo que vem acontecendo no mundo ou seja essa desgraça de brasileiros estarem agora à beira do colapso financeiro por não ter empregos não ter dinheiro não ter o que comer isso pode ser perfeitamente creditado à China e à OMS é claro que não precisaria nem ser citado mas não podemos deixar de lembrar do programa emergencial que foi criado com o objetivo de preservar mais de 3 milhões e 500 mil empregos além disso vimos um governo empenhado em repatriar nossos irmãos parentes amigos e conhecidos que estavam em terra estranha e que da noite para o dia passaram a implorar por sua repatriação dessa forma mais de 17.700 brasileiros puderam voltar para casa em segurança bem uma das maiores conquistas foi justamente o que mais causou furor entre os que torcem pelo tanto pior melhor finalmente conseguimos a liberação do uso da hidroxicloroquina nos casos leves e iniciais e também com relação a repatriação eu não posso deixar de lembrar daquele chinês chinês não aquele cara que estava na China um brasileiro que estava na China e que não somente ele mas tinham algumas pessoas na China e que imploravam pela sua volta ao Brasil curiosamente foram pessoas que foram à China por suas próprias contas riscos mas eles estavam implorando por sua volta porque naquele momento precisava da atenção do governo brasileiro o governo brasileiro que é chinófobo que é misógino que é homofóbico que é enfim tudo o que não presta que é assassino que é fascista ele empenhou-se na repatriação daqueles veja bem a pessoa quando saiu do Brasil publicou inclusive em suas mídias sociais que até que saía do Brasil por conta do presidente canalha que assumia muito bem e aí na hora de pedir apoio e refúgio pede refúgio ganha o refúgio e não vi até o momento sair nada a favor desse governo que pra ele era canalha e agora o cara está de volta em sua casa muito bem creio mesmo que temos motivos de sobra para aplaudir a nossa grande empresa Brasil a empresa Brasil que nos acolhe nos dá de comer e nos permite o ir e vir apesar daqueles que lutam para que não consigamos sair do casulo eu agradeço ao capitão desse navio chamado Brasil o capitão Jair Messias Bolsonaro que muito além do jardim tem enxergado que sim somos uma grande nação somos um povo escolhido por Deus e podemos muito breve vir a respirar os ares da liberdade ainda que tardia Brasil acima de tudo e Deus acima de todos este é o que eu tinha para trazer para vocês espero que curtam e compartilhem não pela curtida em si mas para ajudar a que este vídeo atinja outras pessoas que poderão ver o valor deste governo que Deus te abençoe proteja guarde liberte restaure em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória agora e para sempre amém 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 aleluia a sua selva que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus beijos bye fui